Olá, neste vídeo vamos aprender a utilizar alguns recursos básicos para aprimorar a expressão de busca. No vídeo anterior aprendemos que podemos iniciar a pesquisa digitando um ou mais termos na caixa de busca. E agora vamos apresentar algumas dicas importantes que podem auxiliar a obter um resultado ainda mais satisfatório. Por exemplo, o termo Brasil pode apresentar variações interessantes como brasileiro, brasileiros, brasileira ou brasileiras. Ao usar o asterisco logo após o radical deste termo, recuperamos todas as derivações da palavra Brasil sem precisar digitar todas elas na caixa de busca. Outro recurso importante são as aspas, que devem ser usadas ao pesquisar um termo composto com uma ou mais palavras. Elas também devem ser aplicadas quando precisamos recuperar uma frase exata, por exemplo, o título de um documento. Na expressão de busca aplicamos as aspas em aleitamento materno, que é um termo composto, e o asterisco em Brasil. E agora processamos a busca utilizando os recursos aprendidos e observamos a diferença no resultado. Operadores de busca, também conhecidos como booleanos, são adotados na BVS e na maioria dos sistemas de pesquisa. Na BVS usamos AND, OR e AND NOT. O operador de busca AND combina os termos para que todos sejam recuperados no mesmo documento. Como este operador é padrão do sistema, sua digitação entre os termos é opcional. O operador de busca OR combina os termos recuperando pelo menos um deles no documento e precisa ser digitado entre os termos. Os termos digitados após o operador de busca AND NOT são excluídos do resultado de busca. Quando utilizamos diferentes operadores na mesma expressão de busca, precisamos organizá-la com parênteses, como em uma expressão matemática, para indicar ao sistema a ordem de busca. Continuamos com o nosso exemplo utilizando os novos recursos. O termo Brasil aparece nos documentos em inglês grafado com Z. Vamos incluir esse termo e ainda outro país, o Chile. Nesse caso, vamos digitar os termos utilizando o operador OR entre eles. Também vamos incluir um sinônimo e um termo em outro idioma para leitamento materno, como amamentação e breastfeeding. Da mesma forma, aqui também incluímos o operador OR. Vamos aplicar os parênteses em cada conjunto de termos similares, lembrando que AND é o operador que fará a relação entre eles. Ou seja, ao menos uma palavra de cada conjunto aparecerá em cada documento recuperado. É importante lembrar que quando não digitamos nenhum operador entre os termos ou deixamos de aplicar aspas nos termos compostos, o operador AND é considerado automaticamente. Vamos processar a pesquisa. Observe o resultado e note que o número de documentos sobre o tema pesquisado aumentou. Recuperamos documentos sobre os países digitados, assim como documentos em que constam variações do termo aleitamento materno. Agora você já sabe como utilizar os principais recursos de pesquisa da BVS. uscrita-se.